Olá pra você, tá começando Conectados pela Fé, que alegria ter a sua companhia nesse sábado e olha, hoje o programa tá muito especial, falamos aqui ao vivo dos nossos estúdios na TV Aparecida pra esse momento, né, de partilha e esse momento de conhecer mais a experiência da Jornada Mundial da Juventude, por isso, eu, Guilherme Machado, do Jornalismo da TV, recebi essa missão de estar aqui nessa sala, na nossa casa do Conectados, pra fazer uma ponte direta com Portugal, daqui a pouco o Letícia Andrade tá participando do programa com a gente, trazendo as informações da Jornada e a gente, já que a gente tá falando ao vivo, a gente quer ter a sua participação também, então não se esqueça, você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, é só mandar uma mensagem no 12 3104 4400 ou também pelo nosso Instagram, então a gente quer que você participe com a gente, fale como você tem vivenciado a Jornada Mundial da Juventude, a gente tem reforçado esse convite, né, em toda a igreja no Brasil, pra que a jornada não fique restrita apenas àqueles jovens que conseguiram ir até Lisboa, que de alguma forma na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, a gente também viva essa experiência de conhecer outros jovens, de estar junto com a igreja, e claro, a gente quer também ajudar você a partir e através do programa, então fica ligadinho com a gente, que a gente vai ter um programa muito especial falando sobre a jornada, e já que a gente quer falar sobre a jornada, a gente precisa, já logo no começo, ter a participação dos jovens que estão em Lisboa, vou sentar aqui, Letícia, já tô me sentindo em casa, viu, tô aqui no estúdio, uma alegria estar com vocês, conta pra gente, Letícia, como é que tá esse clima, esse momento especial, bonito num dia ensolarado em Lisboa. Oi, Gui, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no nosso Conectados pela Fé, ensolarado com força, viu, meus amigos? Olha só a sensação térmica, sei lá, 50 graus, mais, 100 graus, porque é muito quente, mas isso não atrapalha a energia, a vontade de todos esses jovens do mundo todo, de participarem de um dos momentos, se não for o mais importante, mais esperado por todos da Jornada Mundial da Juventude, que é a vigília. Olha só, hoje agora, nós estamos no Parque do Tejo, é aqui que vai acontecer, então, mais tarde, às 8h45, horário aqui de Portugal, a vigília com o nosso querido Papa Francisco, lembrando que a vigília é até amanhã, e amanhã às 9h da manhã, a missa de encerramento, também o momento em que o Papa conta para toda a juventude qual será o próximo país-sede da próxima Jornada Mundial da Juventude. E eu vou pedir para o nosso cinegrafista João Eder mostrar para vocês esse povo, porque, olha, eu já desci lá, já conversei com muita gente, já gravei reportagens, inclusive, super especiais para o nosso Conectados pela Fé, e todo mundo muito feliz, é um calor muito grande, então as pessoas estão se adaptando do jeito que dá, colocam cabana, muitas pessoas segurando guarda-chuvas, eu acho que vai dar para vocês verem. E se você que está nos assistindo aqui no Conectados pela Fé, se tem algum familiar, todo mundo diz, mas é muito importante a gente relembrar a nossa juventude, que é muito importante também beber muita água, a gente passar protetor solar, porque o sol aqui de Lisboa não está brincadeira não, viu? Eu vou falar para vocês. E o nosso programa está só começando, né, Gui? Então eu vou pedir para você, que está assistindo o nosso Conectados pela Fé, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 12-3104-1212. O Gui vai ler aí do estúdio, mas eu vou ficar aqui, olha, porque eu estou com um foninho, que eu consigo ter acesso aí ao estúdio. Eu quero saber o que vocês estão achando dessa Jornada Mundial da Juventude, o Encontro da Juventude Católica com o Papa Francisco. Como todos dizem por aqui, essa é a juventude do Papa. Gui, eu volto com você, mas já já você me chama aqui de volta, combinado? Combinado, Lê. Que bacana a gente ver, né, toda essa juventude reunida, vivendo essa experiência e como parece ser especial, né, para aqueles que podem estar presentes lá. Ficam como a Letícia sempre gosta de dizer, ela não falou ainda, mas daqui a pouco ela vai falar, quem sabe até em outros idiomas, espero eu. Fica com o coração quentinho, né, não só por causa do calor de Portugal, mas por essa oportunidade do encontro. E já que a gente quer permitir que você, que acompanha o Conectados pela Fé, a conhecer, a entender mais dessa jornada, que nesse ano acontece em Lisboa, capital de Portugal, a gente quer mostrar para você agora uma reportagem, resumindo um pouco do que aconteceu até aqui, nesse que é o maior evento com a juventude mundial. Vamos ver. Quinto dia de JMJ e quantas emoções vividas em terras lusitanas. Nossa cobertura da JMJ teve início na segunda-feira em Fátima, para pedir as bênçãos da mãe e é claro que nossa padroeira estava presente. Terça-feira, a juventude católica se fez presente na missa de abertura, presidida por Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, que marcou aos milhares de jovens reunidos por Lisboa o início, então, oficial da JMJ. E em uma semana de vivências, na quarta-feira, foi dia de conhecer o Dia Afonciano, ou Jornada Afonciana, evento organizado pelos missionários sedentoristas locais durante as Jornadas Mundiais da Juventude, buscando integrar os sedentoristas do mundo todo e propagar o bonito trabalho redentorista que acontece em tantos locais. A quinta-feira se iniciou com a expectativa da juventude em receber seu pastor, Papa Francisco. O Santo Padre chegou oficialmente a Lisboa no dia 2, mas foi na quinta-feira que a JMJ preparou seu momento de recepção a ele, que foi, claro, muito especial. Com as bênçãos e palavras do Sumo Pontífice, a juventude seguiu em oração. Chegamos na sexta-feira, momento de meditar as dores de Jesus na cruz, junto aos jovens e do Papa, que esteve mais uma vez na colina do encontro para celebrar com os jovens a Via Sacra. A programação oficial ainda conta durante toda a semana com a Cidade da Alegria e o Festival da Juventude, com shows e atividades de graça. Ainda hoje teremos a Vigília, que acontece no Campo da Graça, no Parque do Tejo, e a Missa de Envio com o Santo Padre amanhã, às 9 horas da manhã, no horário de Portugal, 5 horas da manhã, no horário do Brasil. Hoje também será anunciado o local da próxima JMJ, e que será transmitida pela TV Aparecida. É ficar sempre esse clima de expectativa também, de curiosidade na igreja do mundo todo, para saber qual será o próximo país que receberá esse grande encontro. Para a gente aqui no Brasil, que já viveu essa experiência de receber uma Jornada Mundial da Juventude, sabe bem como é. Vale lembrar, em 2013, há 10 anos, ou seja, esse ano a gente ainda celebra um momento especial de recordar uma década da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E a gente sabe que esse encontro, e percebe a partir dos exemplos nas nossas comunidades, que uma Jornada Mundial da Juventude deixa um extenso legado para a sociedade, para a comunidade local, e principalmente para a igreja. Quantas vocações não surgiram na nossa igreja a partir da experiência da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro? Quantas pessoas não se engajaram em trabalhos dentro das suas comunidades? Quantas pessoas não se conheceram por causa desse encontro? A gente teve a oportunidade no jornalismo recentemente de fazer um especial justamente para entender isso, né? O que mudou na igreja do Brasil, o que mudou na própria cidade do Rio de Janeiro, 10 anos depois da Jornada Mundial de 2013. Então, certamente, esse vai ser um legado, um orgulho para toda a sociedade portuguesa. E a gente fica esperando para saber quem vai ter a alegria de receber o encontro da próxima vez. Agora a gente segue conversando com a Letícia Andrade, porque eu quero saber, Lê, você falou um pouquinho dessa programação, do que ainda está para acontecer nesses últimos momentos de Jornada Mundial da Juventude, mas imagino que a experiência pessoal do que vocês já puderam viver, como a gente viu na reportagem agora, já faz valer muito a pena uma viagem dessa, né? Com certeza, Gui, é muita emoção. E olha só, corecado! Acho que é assim que se fala em italiano, coração quentinho, meu amigo, eu estou o quê? Muito trilingue, bilíngue, estou me divertindo aqui. Mas olha só, por falar em diversão, acho que ao longo de todos os dias, vocês que acompanharam a programação aqui da TV Aparecida, viram que o hino da Jornada Mundial da Juventude animava todos os jovens presentes, tanto lá no Parque Eduardo VII, quanto aqui também no Parque do Tejo. E aí, nós temos convidados para lá de especiais, sabe quem são? Padre João Paulo e Pedro, Padre foi então compositor do hino da Jornada Mundial da Juventude desse ano, e o Pedro, que fez todos os arranjos musicais, são eles os responsáveis por essa galera toda feliz e com muita alegria cantando então o hino. E claro que eles vão contar para a gente todos os detalhes. Padre Pedro, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Conectados pela Fé ao vivo lá no Brasil. Conta para a gente primeiro, Senhor Padre, como é que foi então escrever a inspiração? Acabou sendo também o lema da JMJ, conta tudo para a gente. Sim, a inspiração veio dos temas da jornada, não só desta jornada da Lisboa, mas quando comecei a escrever a letra, eu achei que era bom assentar toda ela nos pilares dos temas que vêm desde o Panamá até a Lisboa. E que era importante fazer a ponte entre o tema do Panamá, que era um tema mariano, o sim de Maria, e o tema mariano de Lisboa, passando pelos temas intermédios que o Papa propôs, jovem, levanta-te, jovem, eu te constituo, testemunha do que viste e ouviste. E então dedicar cada uma das estrofas do hino a estes quatro temas. E a letra surgiu assim, dessa forma. O todo é um caminho até chegar a Lisboa. E o título Há pressa no ar tem a ver depois com esta pressa do amor e do serviço que nós vemos em Maria. E foi assim muito natural este título para o hino. E toda a letra surgiu muito facilmente a partir do momento em que ficaram definidos esses pilares para cada uma das estrofas. Gente, olha, é muito legal, né? E Pedro, depois então das estrofas prontas é que o arranjo é feito ou antes? É o contrário? Conta tudo para a gente. O contrário. Primeiro, olá Brasil! Sempre quis fazer isto. Então pode. Já vem, já vem. Olá a todos. Olha, primeiro apareceu a música. E ao aparecer a música aparece uma quantidade de vivências que eu tive nas jornadas. Principalmente em Roma em 2000 e em 2005 em Colónia. Mas eu vou para a minha primeira que foi Roma 2000. Foi um acontecimento único na minha vida. Principalmente ao ouvir o Emmanuel no meio. Olha, eu estava ali, eu estava ali. E o João Paulo também estava, nós estávamos lá os dois. E ao ouvir o Emmanuel, eu por vezes eu ficava só parado. E ao ouvir, completamente admirado e a pensar, quem criou esta música deve estar com o coração a reventar. Quem diria que agora nós os dois estaríamos em 2023 no nosso país como criadores da música que todo mundo está a cantar. E primeiro, nasceu a música e através de uma coisa muito linda. Foi um concurso. Concorreram imensas canções. E esta canção precisava de letras. Estava a melodia, estava composta. Faltava o quê? Faltava o sumo, faltava a letra. E nós telefonámos o irmão do Henrique, o irmão do João Paulo, que se chama Henrique Vaz, que é músico da banda da paróquia comigo. Ligou ao João Paulo, ao João Paulo, nós precisávamos da letra. E o João Paulo ao receber a telefonema só respondeu, não, vocês não me estão a ligar. É que eu esqueci-me de concorrer no prazo. Ai, meu Deus. E então foi uma sorte. Alguns dizem que é sorte, mas não, foi uma bênção. Foi uma bênção. E então, pronto, nasce assim o A Preça no Ar. Olha que bênção, gente. É muita bênção mesmo. E como é que fica para vocês verem essa juventude do mundo todo, cantando, se emocionando, levantando os braços, a preça no ar, afinal, Jesus vive, não nos deixa sós, jamais deixaremos de amar. O hino mexe muito comigo porque esta é a minha sétima jornada mundial em que eu participo. E todos os hinos trazem à memória as vivências de cada jornada. Escutar toda a gente cantar faz-nos... Olha, está aí, está aí, está aí. Escutar o hino cantado por todos os jovens, cantado pelo mundo inteiro, faz pensar em todas as vivências que com o mundo inteiro nós temos de cada jornada. Então, ouvir este mundo de gente, neste campo, na colina do encontro, pela cidade, pelo mundo fora, com as diferentes versões de cantar e sino, já é viver esta jornada intensamente. E isso provoca uma alegria interior muito grande. Eu fico frustrado, humildemente frustrado, diante desta maravilha, diante de um Deus que nos dá estas graças de pormos os nossos dons a render e crescer com isso e sermos mais felizes com isso. Portanto, ouvir todo mundo a cantar significa uma felicidade grande e significa responder a um Deus que nos ama muito e responder um amor que nós somos chamados a ter também uns com os outros em encontros de vida e de alegria como este. Amém! Muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra para nós termos vocês ao vivo aqui no Brasil. Nessa jornada, então, vocês que são responsáveis pela minha alegria. Olha só, a primeira vez que eu cantei ao vivo na TV Aparecida foi o hino, foi tão emocionante. Eu falei, eu vou cantar para o Brasil todo. Então, sejam sempre bem-vindos. Quando forem ao Brasil, estão convidados a participarem do nosso programa. Combinado? Combinado. Combinado. Então, canta conosco. Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços A pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Eu volto com você para o estúdio, Gui! Eu ia cobrar mesmo. Falei, não é possível que a Letícia vai só recitar hoje um trecho do hino e não vai cantar. Precisava cantar um pedacinho aqui para a gente, né, Lê? Já cantou um dia com a gente no jornalismo, hoje precisava também. Agora, a gente também quer contar um pouquinho com a participação de você que está nos acompanhando em casa, né? Como a gente disse, o programa é ao vivo, então ele precisa ter a presença, a companhia de quem nos acompanha do telespectador. Será que tem mensagem do WhatsApp para a gente ler aqui? Olha aí, a Anne Isabelle, de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Anne Isabelle, boa tarde para você. Estou ligadinha no Conectados pela Fé e acompanhando a Lê Lê durante toda a semana na JMJ de Lisboa. Anne Isabelle, obrigado, viu? Que alegria ter essa companhia. Bom saber que você está ligadinha, viu? Foi muito especial para todos nós da Rede Aparecida de Comunicação contar com a parceria da nossa amiga Letícia, a Lê Lê, todos os dias, em todos os programas. Imagino que deve até estar um pouco cansada, viu? Mas vale a pena, né? Para a gente dar esse testemunho de fé, que é a alegria, o amor dos jovens da nossa igreja por Jesus Cristo, pelo Santo Evangelho. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tem mais mensagem também da Maria de Lorena, aqui no interior de São Paulo. Boa tarde, Gui e Lê Lê. Estou adorando assistir vocês. Beijos da juventude do Papa Maria. Obrigado. Um beijo para você também, viu? Obrigado por estar ligadinha no programa. E isso é muito especial também, né? Claro que a gente não quer esvaziar os sentidos da jornada, mas é muito bacana, muito bonita essa relação que a juventude tem com o Santo Padre, com o Papa Francisco. E como a gente via, né, a partir das participações ao vivo da Letícia, a expectativa que todo mundo estava para poder ter esse encontro com o Santo Padre, para poder ouvir as suas palavras e ouvir o seu convite para toda a igreja no mundo. Aliás, a gente, como eu estou falando aqui, né, sempre uma expectativa muito grande, a gente também separou um material resumindo um pouco dessa participação do Papa Francisco a mais uma Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco chegou a Portugal com seus 87 anos, ainda debilitado por suas condições médicas, mas sempre amparado pela força da oração dos fiéis. Em todos os momentos de seus compromissos, o Santo Padre deixou claro sua resiliência e o desejo de transmitir suas palavras. União, coragem e alegria de ser parte da juventude católica foi o que o Santo Padre demonstrou em seus discursos, tanto na JMJ quanto em compromissos fechados. Sempre demonstrando um carisma único e atenção aos fiéis, Francisco realizou a Confissão de Jovens, discursou em uma universidade, se encontrou com jovens fragilizados, além de rezar junto aos participantes da JMJ, ponto alto das celebrações. Com isso, o Santo Padre segue sendo exemplo para os católicos de todo o mundo, que buscam viver sua fé com alegria, muita esperança e fé. Que legal e é bacana, né, essa participação do Papa Francisco, que teve a sua primeira jornada mundial da juventude lá em 2013 e está agora, mais uma vez, num país de língua portuguesa, né, a gente se sente também mais próximo das suas mensagens durante a jornada. A gente tem a participação da Letícia ainda com a gente para dar um tchau e olha aí, está toda a rede aparecida de comunicação. Letícia, Padre Jonas, a Laís, o Mário, todo mundo reunidos nesse momento em comunhão, né, para já começar a celebrar o encerramento dessa jornada pela rede aparecida, né, Lê? Com certeza, Gui, olha só, fizemos uma grande amizade, Laís do Portal Adoso, como você disse, a Pri da Família dos Devotos, Mário da Rádio, Padre Jonas, missionário redentorista e João Eder, nosso cinegrafista que está aí atrás da câmera. Fizemos esse trabalho com muito amor, muito carinho. Esperamos que todos vocês, eu vou falar em nome de todo o grupo, que todos vocês que acompanham a rede aparecida de comunicação tenham gostado, porque a gente fez realmente, a nossa missão era fazer com que todos que nos assistem, nos acompanham, independente do portal, se sentissem presentes, vivenciando essa jornada e acredito que conseguimos essa missão. Então, Padre, para a gente finalizar esse momento tão bonito de união, já já vigília com o nosso querido Papa Francisco, o Senhor pode então dar uma bênção a todos os jovens de Maria que nos acompanham e participarão sim da Jornada Mundial da Juventude conosco. Isso mesmo, Letícia. Queremos pedir a bênção de Deus sobre cada um dos jovens de Maria que participam conosco e ao mesmo tempo agradecer a família dos devotos por nos proporcionar tudo isso, graças a você e a sua doação. Muito obrigado pelo carinho e generosidade. E assim pedimos a bênção de Deus aqui no Campo da Graça para que essa graça venha e caia sobre você. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Portugal. Desça sobre vós, vossa família, para toda a juventude. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Gui. Muito obrigada por me fazer companhia. Obrigada a vocês que nos acompanham no Conectados pela Fé. Um beijo no coração. E semana que vem tem Conectados pela Fé ainda para contar um pouco mais sobre Portugal, combinado? Um beijo para vocês. Um beijo, Leia. Um abraço para todos. Estaremos ligadinhos para acompanhar mais informações da jornada no Conectados. Também me despeço de você que nos fez companhia nesse sábado. Obrigado, viu, por ter nos acolhido e até uma próxima. Beijo, fiquem com Deus.